O Brasil é o quinto país do mundo com o maior índice de mortes no trânsito. Para tentar mudar essa realidade, teve início em todo o país o movimento Maio Amarelo. Em Gaspar, ações voltadas para a conscientização do trânsito durante a campanha começaram no ano passado, quando foi realizada uma blitz no centro da cidade. Agora foi a vez de um dos pontos mais perigosos do município, o acesso pela BR-470, encerrar a campanha de 2015. Órgãos de segurança do trânsito, juntamente com alunos da escola Luiz Franzoi, que atualmente participa do projeto Cidadão Consciente dos Bombeiros, participaram da blitz. Durante a manhã, eles pararam diversos motoristas para ressaltar a importância de um trânsito seguro. O agente de trânsito, Pedro Silva, explicou o que estava sendo realizado. Estamos entregando para os condutores 10 dicas de segurança no trânsito, para que ele possa praticar, não somente no mês de junho agora, mas que seja a cada dia do ano. Também eles estão recebendo um chaveirinho e também um bafômetro descartável. A maioria dos condutores estão fazendo o teste no local aqui, para verificar já como funciona o bafômetro, a gente mostra para ele. Conforme explicou o inspetor Lois, do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF de Itajaí, a ação envolveu vários órgãos de segurança em diversos municípios, e teve também a parceria da empresa que faz a gestão ambiental da duplicação da BR-470. Então a gente está abordando os veículos, o foco principal são os condutores, distribuição de folhetos, explicação e dicas de trânsito. É uma turma de um colégio que veio nos prestar esse apoio, nos auxiliar, e ao mesmo tempo elas participam e levam essa conscientização para as suas casas, para os seus amigos e assim espalhando a informação. Os alunos distribuíram panfletos e informações aos motoristas de como promover um trânsito mais seguro, entre elas o uso do cinto de segurança e o respeito às normas de trânsito. A participação das crianças não só promoveu o aprendizado delas próprias, como possibilitou uma maior sensibilização dos motoristas. Foi o que observou a representante da MPB Engenharia, Caroline Machado Costa. Tem gente que gosta bastante, tem gente que fica preocupado, mas eu acho que é uma campanha legal, ainda mais envolvendo as crianças, porque eles agradam os motoristas, que gostam ver eles trabalhando, as crianças acabam compreendendo mais sobre o trânsito, sobre a educação, a importância. Os motoristas abordados na ação reconheceram a importância de conscientização em todas as idades e destacaram os problemas encontrados no dia a dia nas estradas. Eu acho muito importante a conscientização que estão fazendo para o público aí, porque hoje está acontecendo muito acidente e muita imprudência no trânsito ali, tanto da parte dos jovens, mas da parte dos mais velhos, assim. E é sempre bom os mais novos conscientizar o pessoal. É muita imprudência, muito acidente, muita gente louca que não respeita ninguém. Isso é bom para ver que os motoristas dão uma segurada aí no trânsito. Para as crianças, a ação foi importante e trouxe a oportunidade de participar ativamente da construção de um trânsito melhor. Eu acho muito legal, nós alunos incentivando as pessoas a cuidar mais do trânsito. É a conscientização das pessoas, né, para um trânsito melhor, assim, mesmo que em maio já acabou, né, a conscientização sempre continua o ano inteiro. Eu estou achando bom, porque daí assim vai reduzir mortos e acidentes no trânsito, é conscientização, assim. Eu estou achando muito legal, pois é uma coisa que incentiva as pessoas a não sofrerem acidentes no trânsito.